Oh, Jesus Before I spoke a word You were singing over me You have been so, so good to me Before I took a breath You breathed life in me You have been so, so kind to me Worry of our need Never-ending Reckless love of God Oh, He chases me down Fights till I'm found Lives the night and I I couldn't earn it And I don't deserve it Still, you keep yourself away Worry of our need Never-ending Reckless love of God Yeah I'm so, I'm so, I'm so, I'm so Tchau. 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 E me dado o novo vida. Você me encontrou e me tornou minha vida em torno Você me encontrou e me tornou uma nova pessoa Você me deu um novo nome Você me tornou a situação em torno Você me forgave, meu filho Você me encontrou e me tornou uma nova pessoa